Fala galera da Sasp, mais um Esquina da Sasp de hoje, eu aqui com o Ricardo Adrileite, obrigada pela presença, Rica, e ele, Mestre Acerola, do Barroca Zona Sul, obrigada. Que isso, tamo junto, obrigado por vocês me chamarem pra tá aqui nesse momento maravilhoso. É isso aí, a gente vai aproveitar que o Mestre tá aqui, a gente vai fazer três perguntinhas pra ir, quatro na verdade, três relacionadas ao trabalho que ele desenvolve no Barroca, as dificuldades que ele encontra aí pra poder colocar o que ele planeja na execução mesmo, na avenida, pra tirar nota, e depois no final da nossa entrevista eu vou fazer uma perguntinha assim ó, bem parruda, que eu quero ver como ele vai responder. Mas pra gente começar, o Acerola, conta um pouquinho pra gente, pra quem tá assistindo, quais são as principais dificuldades, todo mundo sabe que a bateria começa e sai lá no mês de maio, abril, muitas vezes, toda semana, ritmista tá lá toda semana, como vocês fazem lá no Barroca pra conseguir fazer um planejamento de longo prazo, pra poder fazer uma execução perfeita aqui na avenida e trazer a nota máxima aí, que é o objetivo? Bom, a nossa principal dificuldade foi o grupo, né? Quando eu assumi a bateria, a gente tava no grupo 2 da UESP, desfilando no Butantan, a gente pegou a bateria, a gente se voou com 80 ritmistas no primeiro ano, foi bacana, foi bem legal, mas foi muito difícil, eu sempre fui da escola, na escola desde 2002 pra 2003, e depois eu saí da escola, a gente teve umas aventuras na escola lá, com a presidência em direção, a gente saiu da escola, depois eu voltei, depois eu tive convite pra ser mestre de bateria, e estamos até hoje lá, estamos 7 anos lá, foi muito difícil, né, meu? Assim, primeira coisa era o grupo, porque assim, você marca o ensaio de quarta-feira, tem outras escolas que ensaiam de quarta, do grupo especial e acesso, e apesar que na nossa época, 6 anos atrás, era mais as do especial, porque assim, o povo meio que não se importava muito em ir na sua escola e ir na do acesso, hoje o pessoal, graças a Deus, o acesso teve uma ótima evolução, hoje o pessoal vai na escola do acesso, vai na escola do grupo acesso 2, né, que antes pra mim ainda é grupo 1, né, que mudou o nome, assim, tem que me ajudar ainda, porque é difícil lembrar o nome, né, mas assim, foi muito difícil, meu, a gente tem o ensaio lá de quarta e aos domingos que é o ensaio geral, a gente trabalha desde abril, a gente faz nossa escolinha de bateria, é... é muito difícil, porque meu primeiro ano, em 2014, eu assumi a escola, bateria em dezembro e em janeiro que fez escolinha, mano, o desfile era em março, acho que era, a gente fez escolinha e, assim, tinha 15 pessoas, mano. Ou seja, pra formar ritmista já pra aquele ano mesmo, né? Isso, e assim, é o que eu falo, não sei os outros mestres, a maioria dos meus amigos, é... eu não crio ritmista, antes de criar um ritmista eu crio um componente, o cara tem que gostar da escola, ele tem que saber porque ele tá lá, ele não tem que, porque é uma obrigação, senão ele não vai desfilar, ele tem que ir lá porque ele gosta da escola, ele gosta do pavilhão, porque ele tem que aprender a história da escola, aprender o samba antigo da escola, a gente preza muito isso lá no Barroca, principalmente com a nossa direção de bateria, a gente fala, meu, vocês tem que saber porque vocês estão aqui, meu, não é porque o Acerola é legal, não é porque o meu irmão, o Fernando Negão é legal, os diretores são legais, não é porque é uma escola bacana, uma escola de tradição, uma escola de sambista. O cara se sentir à vontade mesmo, né? Isso, é. Aquela tomar cerveja com os amigos, né? E no domingo à tarde, não por uma obrigação de ensaiar, mas tá lá. Porque senão ele não vai desfilar, né? É, tá lá com os amigos e tudo mais, né? Quero aproveitar também, já que você tá aqui, fazer a segunda perguntinha, é, mandar, você mandar um abraço lá pra falar também o nome do pessoal que te ajuda, a gente sabe que, que o mestre é o cara que vem lá na frente, né? Mas se a gente, se o mestre não tem um time fodido, desculpa o palavreado, mas que que vem ali na contenção, é, que ajuda na afinação do instrumento, porque muitas pessoas não sabem, mas assim, o surdo perde a afinação, é, toda hora, então o cara tem que lá, tem que afinar e o mestre tem que, o diretor tem que tá lá com o ouvido bom, é, caixa também, os caras tem que tá com a afinação bem, pra tipo, não competir com a afinação de outro instrumento, é, fala, manda, manda o nome da rapaziada aí, um saldo pra isso também. Rapaziada, só tenho a agradecer vocês, meus diretores, o Paulo Rogério, o Caio, o Teimoso, que é o primeiro Teimoso, o Ícaro, o Pabllo, o André, que toma conta com o Ica, o Wesley, o Funeral, o Bigode, toma conta do terceiro, o Natan, que entrou novo, que é, ele vem de outras escolas, agora é nosso diretor lá também, o Cotonete, que é mestre de uma escola do Grupo 2, que, onde eu comecei, eu falei pra ele, vai, porque eu comecei assim, até me arrepia de falar, que ele é do Brinco da Marquesa hoje, meus direitos, que é lá perto também, né? É do lado, é muito pertinho, ele fala, mano, vamos lá, que a gente se ajuda, a gente tá lá pra se ajudar, mano, porque eu comecei com muita gente me ajudando, e eu quero que eles sejam ajudados também, e pode contar comigo, é que eu falo sempre pro Cacá, daqui da Sasp, a gente tá sempre aqui na Embi, eu chego na Embi sexta-feira, saio só na segunda-feira, porque, meu, eu desfilei em várias escolas, pra ajudar meus amigos, porque muita gente me ajudou quando não tinha nada, sabe? Quando a gente não tinha instrumento, teve diretores que me ajudaram, quando a gente não tinha material pra manutenção, os diretores me ajudaram, quando a gente não tinha material, me ajudaram, e eles foram me ajudando, sabe? E assim foi indo, hoje, graças a Deus, graças ao nosso esforço, principalmente do presidente nosso, obrigado, Cebolinha, tamo junto, o Borjão, o pai dele, estamos no Especial. Gente, e pra quem? Gente, o microfone falhou aqui. Gente, pra quem não sabe, o Acerola é o atual vencedor de melhor bateria do prêmio Sasp. Graças a Deus. Do grupo de acesso. Qual é o segredo pra buscar esse prêmio pro grupo especial agora? Meu, é muito difícil, né? Porque a gente tá chegando agora, tem de 14 baterias, são as 14 muito boas, umas se destacam mais, sabe? Outras trocaram de mestre recentemente, então fica mais difícil o conjunto, o entrosamento. E assim, a gente tem um trabalho de 7 anos, mas eu dou um valor pra quem tem data 10, quem tá a 15, quem tá a 20, esses tão na frente, nossa, um pouquinho na nossa frente na disputa. Mas a gente tá aí, meu. É o que a gente sempre fala do Barroca, o Barroca é uma escola um pouco mais longe do A&B. E assim, como os amigos meus da Leandro também são, também um pouquinho mais longe, eu sempre converso com o Pelé disso. A Zona Sul e a Zona Leste, a gente é mais longe. Então assim, é mais fácil pra eles do que pra gente. Então se, a prioridade, não é que prioridade, assim, é mais fácil pra eles estarem lá, tá no A&B, tá no ensaio, tá no desfile, sabe? Mais fácil pra eles chegarem, a aproximação, né, com a A&B e com o desfile. Pra gente é mais difícil, que nem a gente desfila na sexta-feira de carnaval, imagina chegar na sexta-feira de carnaval aqui, pra desfilar 11 horas da noite. Meu, é horrível o trânsito até aqui. Mas a gente vai fazer um esforço pra chegar, porque a gente quer disputar o carnaval, a gente não quer disputar pra não cair. A gente quer disputar pra chegar nas campeãs, se Deus quiser, sabe? Então, é difícil, mano. Parou de pegar também. É, isso aqui, acho que a pilha acabou, mas tudo bem. É a nossa técnica, daqui a pouco eu vou dar um ajuste. Sim, porque a técnica não resolve dois microfones. Não resolve, mas enfim. Ô, Acerola, agradecer aqui sua presença, esse negócio que você falou do trânsito, escola que vai abrir, eu sei muito bem como que é, porque eu venho também daquela região, na verdade eu venho um pouquinho mais longe, eu venho do ABC também. Imagina o dia que o terceiro milênio subir, eu fico imaginando. O tão longe que é, né? Tão longe que é. Mas assim, é muito importante a gente ter essas escolas espalhadas também, né, pela Zona Sul, extrema Zona Sul, que é o milênio, a Zona Sul aqui que a gente tem o Brinco, a gente tem o Barroca, a Leandro lá no extremo leste também. É, a Leandro sempre lembra da Leandro que é muito longe também. Porque, assim, são essas escolas que fazem com que o samba se espalhe pela cidade inteira, né? Graças a Deus. E não fique só centralizado aqui na Zona Norte, que é muito legal isso. Mas pra gente finalizar, agradecer aqui a sua presença, a presença da Amanda, tomei o microfone dele, dela. Só que, Acerola, no último ensaio do Barroca, a gente comentou um negocinho aqui que eu gostaria de perguntar pra você ao vivo. Você sabe, né? Eu queria saber, assim, por que diabo de mau gosto da porra você escolhe essas meias pra vir ensaiar aqui? Conta um pouquinho, velho. Meu, eu vou explicar só uma coisa. Tem cara que põe boné. O Guma tá todo ensaio de boné aqui e ninguém fala nada. Os caras põem calça colorida, põem roupa de brilho. Eu uso meia, gente. Eu me amei essa tudo colorida. A meia de hoje do rapaz aqui é bananinha, cheia de banana a meia do rapaz. É, cheia de banana. Olha. Eu uso várias meias aqui, graças a Deus. Deve ter aí um personal style aí que deve morrer de raiva quando vê isso. Tem um povo que me zoa na escola, mas vem, ligo, faço o meio da bateria. Quando eu fiz o meio da bateria, os caras me zoaram e tudo. Mas a gente faz meia, a gente usa meia. É porque eles gostam, né? É estilo, estilo. É estilo. Tem gente que sabe, tem gente que tem inveja, não é não, Acerola? Na verdade, eu não falo nem inveja. É gente que quer ter um dia. Eu imagino, assim, com todo respeito, eu entendo vocês que morrem de inveja de usar uma meia igual a Acerola, viu? Por favor. Nossa, eu também morro de inveja. Hoje é meia de banana. Hoje é meia de banana. Que lindo essa meia. Hoje é meia de banana. Espera que vai ter mais. Obrigado, Acerola. Até o dia vai ter mais. Tamo junto. Obrigado a você que tá acompanhando o nosso Boutique da Sass. Obrigado, Sass, pra nós, mano. Tamo junto. Obrigado por tudo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.